Olá, bem-vindo ao canal Criador Gouveia, eu sou o Sandro Gouveia e hoje iremos falar a respeito do desmame dos filhotes, é um momento crucial e é o terror de todo criador iniciante, mas eu vou dar dicas muito simples de como eu faço aqui no criatório e que podem ser bem úteis para vocês, é rapidinho, é logo aí, segura aí, é logo depois da vinheta. Olá, seja bem-vindo ao canal Criador Gouveia, eu sou o Sandro Gouveia e hoje falaremos a respeito do desmame dos filhotes, da separação dos filhotes dos casais, filhotes novos, então é um momento crucial para que você não perca todo o trabalho, toda a reprodução, porque um erro pode ser fatal e pode ocasionar até a morte do filhote. Então, como esse é o seu terror de todos os criadores, eu fiz um vídeo mostrando como eu faço aqui no criatório, mas antes de você não é inscrito, vamos lá, bora se inscrever, é fácil, é rápido e ajuda a ficar sempre por dentro de todas as atualizações do canal, para você aprender e evoluir junto conosco, a informação nunca é demais. Falando nisso, vamos aproveitar também e compartilhar o vídeo com os amigos, vamos divulgar o conteúdo para mais pessoas, para que possa ajudar a mais pessoas. E outra também, vamos deixar o like que o Gouveia aqui merece, estou há um bom tempo já batalhando por vocês, por nós e pela onidologia, pela divulgação da criação de canários em ambientes domésticos. Então, vamos dar essa força aí para o Gouveia, vamos curtir o vídeo e compartilhar, beleza? Conto com vocês. Bom, vamos lá. Esse é o momento crucial da criação, é preparar o filhote do pai. Qual que é o momento certo? Como fazê-lo? O que eu preciso fazer? Não é muito difícil não, mas se não for feito da maneira correta, pode ocasionar sim a morte do filhote, a morte prematura do filhote, ou até problemas de saúde sérios e graves. Então, vamos nos atentar a essa etapa, a essa separação, né? Como que nós podemos fazer, né? Primeiro passo, qual é a idade correta? A idade correta é algo difícil de se precisar. Varia de indivíduo para indivíduo, varia de raça para raça, enfim, é algo individual, é algo de cada filhote, né? Então, nós temos que usar o que? A nossa observação e a nossa percepção de criador. Geralmente, a separação, o de mano se dá entre 30 a 45 dias, né? Essa é a média que nós podemos dizer, mas não é regra, né? Porque, como eu disse, cada indivíduo tem seu tempo. Quando o filhote está na galera com os meus pais, a gente costuma, eu pelo menos, costumo dar maçã, fareiado, obedecido, é que é muito palachável, é de fácil de diversão e é bem atrativo, né? E o filhote, por volta dos 30, 25, 30, 25, mas depois do indivíduo, começa a beliscar esse alimento. Esse é o momento que nós temos que ficar atentos, né? Que está quase chegando lá, né? Então, podemos separar logo, 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 logo. Bom, notamos que o filhote começa a beliscar os alimentos sozinhos, né? Aí, nós temos que começar a beliscar de olho, se isso é raramente, ou se ele está constantemente fazendo isso, né? Se ele está constantemente fazendo isso, é um sinal que ele já está começando a se alimentar sozinho. Então, bora lá separar. E para separar, como nós fazemos, né? Montamos uma gaiola assim, separadinha, normal, assim, normal, uma gaiola igual a dos pais. Pode ser menor, pode ser maior, independente da nossa vontade, né? Eu não gosto de levar eles direto para a voadeira. Eu gosto de manter eles em uma gaiola menor, para que eles possam se desenvolver melhor, para que eles possam se alimentar melhor, né? Menos espaço, eles vão se exercitar menos, eles vão se alimentar mais, vão se fortificar mais. Então, a gaiola normal, com a piqueira, você coloca eles, o que eu aconselho? É colocar todos os itens que tinha na gaiola dos pais. Ou seja, os mesmos comedoros, os mesmos bebedoros, a mesma alimentação que você dava para o casal quando tinha esse filhote, você tem que fornecer para o filhote. Então, o que eu faço? Eu separo a gaiola livre, separadinha bonitinho, coloco farinhada umedecida, coloco maçã, que eu dou sempre para o filhote, para os casais, né? Coloco a esclusada, eu coloco água, eu coloco farinhada e eu coloco gliste. Os filhotes, eles têm uma cidade muito grande de gliste, as pessoas que saem aqui e nunca viram, é algo muito atrativo para eles. Então, eu sempre deixo à disposição o gliste também aqui que eu separo. Bem, vamos lá, vou mostrar para vocês a gaiola que eu preparei para os meus filhotes. Aqui é uma gaiola estilo mineirinha, né? É assim, não que eu goste dessa gaiola, porque pelo contrário, eu não gosto dela para a criação, achei ela muito ruim. Mas, para separar todos os filhotes, ela me ajuda bastante. Então, o que eu faço? Eu deixo as gaiolas para separar os filhotes. E o que eu ponho aqui? Estrusada, estrusada, na mesma ordem, na mesma cor que estava na gaiola dos pais. Água, água, do mesmo jeito que estava na gaiola dos pais. Isso aqui é grite de minerais e farinhada, seca, né? Não vou falar na máquina aqui, porque eu não tenho promoção paga nem nada, mas é uma farinhada que eu gosto, que eu uso. E eu estou usando ela aqui seca também, igual a dos casais que estão originais, mas não estão filhotes, né? Aqui, farinhada, umedecida, com GMX, né? Eu uso o GMX para umedecer, para estar úmida, né? E coloco a farinhada. Nada mais. Essa é a gaiola que vai ficar nos filhotes, né? Mais ou menos do jeitinho que estavam na gaiola dos seus pais, para eles sentirem o mesmo possível. E mais um pouquinho, vou cortar também, vou colocar um pedacinho de maçã. Eles gostam muito de maçã e eu costumo dar maçã para os casais com filhotes, né? E eu vou manter isso aqui também. É isso aí. Vamos fazer isso agora? Aí eu pego os filhotes, coloco nessa gaiola com a mesma alimentação, eu mantenho eles até ir para a voadeira. Eu deixo mais ou menos em torno de 20 até 30 dias nessa gaiola de transição, né? E eu fico com observação, se eles se alimentam, se eles estão se alimentando, se eles estão bem, se eles não estão embolados. Se eu notar que a ave não está se alimentando por um erro meu, ela não está se alimentando, o que eu faço? Volto de novo para a gaiola, porque agora é com divisória, né? Porque o risco de casar o maçã de filhotes é muito grande. Então, se caso der ruim, volta para a gaiola, mas com divisória. Que na viagem de pós, se ele pedir a alimentação, eles alimentam pela graça. Mas geralmente dá certo, eu faço já nos torno de 45 dias, se não dá nenhum problema, geralmente eles ficam ali, se alimentam bem, de boa, e vão logo, logo para a voadeira. E na voadeira, vamos deixar canários de idade estremilante. Por quê? Na disputa por alimento, se tiver canários mais velhos, eles vão se sobressair. E capazes de não deixar os mais novos se alimentarem direito. Ou então, de picados mais novos. Então, sempre canários de idade estremilante da voadeira. Para não ter essa competição, para ser competição justa, na verdade, né? Bom, aqui está os filhotes que eu coloquei, acabei de colocar. Então, dois filhotes de espalholinha, já coloquei a maçã, como eu falei para vocês aqui, ó. Não se preocupe, eles vão ficar desorientados, vão ficar assustados. É normal estar acostumados com a casinha deles. Até eles se orientarem a essa nova casa, demora um pouquinho, mas nada de absurdo, né? Esses aqui são aves que já estavam aqui separadas faz uma semana, mais ou menos, né? O que é bom se reparar aqui na gaiola? Piso, eu nem limpei para mostrar para vocês, ó. Você vê que tem estuzada no chão, você vê que tem cocôzinho, você vê que tem farinhada. Então, o que isso quer dizer? Que eles estão se alimentando, né? O coxo da farinhada baixou, o coxo do estivado baixou, então a água também baixou. Então, é bom sinal, é sinal que eles estão se alimentando. São esses detalhes que você, criador, deve ter. E observar também a maçã, se desbilhificaram a maçã ou não. Isso aí dá para ver facilmente, né, esses sinais. Você precisa ver a ave que está alimentando em si, mas tem que observar esses sinais. Ó, aqui está limpinho, tudo direitinho, depois mais tarde a gente volta e confere para ver se realmente eles estão se alimentando ou não, né? Então, é isso aí, espero que eu tenha ajudado vocês. Um forte abraço, valeu!